E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicudo em raparigua e fumar cigarro ao contrário Vê se a muda é muda, fez o mar de cabelha com mel Manda foto pra espelado com três no motel E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicudo em raparigua e fumar cigarro ao contrário Vê se a muda é muda, fez o mar de cabelha com mel Manda foto pra espelado com três no motel Sextou, 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 eu sei Depois que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Depois que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Depois que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E depois que sextou tu vai sentar mais uma vez E hoje é sexta-feira, dia de torra, salário, nada em fundo, rapariga e fumaça e garra o contrário Vê se a muda é muda, beijo, machi, cabelha, comel, manda foto pra ex-pelado com o trem no motel Mas hoje é sexta-feira, dia de torra, salário, nada em fundo, rapariga e fumaça e garra o contrário Vê se a muda é muda, beijo, machi, cabelha, comel, manda foto pra ex-pelado com o trem no motel Sextou, 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 eu sei, que depois que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, que depois que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, que depois que sextou tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, que depois que sextou tu vai sentar mais uma vez Jogar pra cima, segue o sonho do Tani, vai! Tani Afeguera E Tani Afeguera A-C-T Joga pra cima, segue o sonho do Tani Boy Olha aqui, eu tô invocado, é cansada nada do lado, no gerador, ela tá jogando o fãs Tô sem malícia, tá aquele jeitão, se bater de frente vai ser um jogão Olha aqui, eu tô invocado, é cansada nada do lado, no gerador, ela tá jogando o fãs Tô sem malícia, tá aquele jeitão, se bater de frente vai ser um jogão Desce, deslizando, sobe, deslizando Vem pra te provocar, eu faço tudo te olhando Ai meu Deus! Joga pra cima sempre o som do Tony Boy! Let's go! Olha aqui, eu tô invocado É com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, tá aquele jeitão E se bater de frente, vai ser um jogão Olha aqui, eu tô invocado É com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, tá aquele jeitão E se bater de frente, vai ser um jogão Desce, deslizando, sobe, deslizando Vem pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce, deslizando, sobe, deslizando Vem pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce, deslizando, sobe, deslizando Vem pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce, deslizando, deslizando Vem pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce, deslizando, sobe, deslizando Vem pra te provocar, eu faço tudo te olhando Daniel Ibanha Tome forró Joga pra cima, sente um som na pressão do Tony Boy Acertei E vai, 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 e vai balando pra frente E vai, vai, e vai, e vai rebolando pra trás E vai, vai, e vai, e vai rebolando pra frente E vai, vai, e vai, e vai rebolando pra trás Quando eu não bailei, gostei, menina, eu te avistei Então vem, sai, sai, então vem, sai Vai, vai, e vai rebolando pra frente E vai, vai, e vai rebolando pra trás Vai, vai, e vai rebolando pra frente E vai, e vai, e vai rebolando pra trás Adorei te reencontrar, tu tá gostosa demais Adorei te reencontrar, tu tá gostosa demais Vai, vai, e vai rebolando pra frente Vai, 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 vai rebolado pra trás Vai, 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 vai rebolado pra trás Vai, 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 vai rebolado pra trás Joga pra cima, exame, eu sou do Donny Boy Céu quente na pisadinha, meu filho Quente conta no meu piauí Asca! E aí, vanda! E aí, vanda! E vai, 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 vai rebolado pra trás Quando tu vai nem gostei, menina, eu te avistei Então vem, sai, sai, então vem, não dá Vai, 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 vai rebolado pra trás E vai, vai, vai rebolado pra trás Vai, 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 vai rebolado pra trás Adorei te reencontrar, tu tá gostosa demais Adorei te reencontrar, tu tá gostosa demais Vai, 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 vai rebolado pra trás E vai, vai, vai rebolado pra trás Vai, 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 vai rebolado pra trás E vai, vai, vai rebolado pra trás Joga pra cima, exame, eu sou do Donny Boy Vai, 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 vai Se inscreva no canal Vamos jogar pra cima e se tem a pressão do Nani Boy Essas meninas de hoje em dia tão pior do que pimenta É nossa queda, de prazer em sessenta Essas meninas de hoje em dia tão pior do que pimenta É nossa queda, de prazer em sessenta Joga pra cima sempre o som do Nani Boy Essas meninas de hoje em dia tão pior do que pimenta É nossa queda, de prazer em sessenta Essas meninas de hoje em dia tão pior do que pimenta É nossa queda, de prazer em sessenta Então senta, 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 senta Em cima da minha pimenta Então senta, 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 senta Essas novinha me arrebenta Então senta Em cima da minha pimenta Então senta Em cima E falando vou lhe dizer, contando vou lhe falar, compra pra 160 que a novinha quer andar Então senta, então senta, 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 senta Vem em cima da minha pimenta, então senta, então senta, 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 senta Essa novinha me arrependa, então senta, então senta, 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 senta Então senta, 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 vem em cima Joga pra cima, acende o som do Nune Boy A-C-D Falando vou lhe dizer, contando vou lhe falar, compra pra 160 que a novinha quer andar A-C-D Falando vou lhe dizer, contando vou lhe falar, compra pra 160 que a novinha quer andar Então senta, então senta, 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 senta Em cima da minha pimenta, então senta, então senta, 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 senta Em cima E acertei A-C-D Joga pra cima, acende o som do Tony Boy Em nome de Amanda Produção e nós somos de cada um, com muito prazer E acertei Daniel Ibana tá fazendo movimento pra vocês, na batida do meu beat todos dançam de uma vez Daniel que tá fazendo movimento pra vocês, na batida do meu beat todos dançam de uma vez A dança é gostosa e elas bebem e fica louca, novinha se prepara que hoje vai beijar na boca E essa dança é gostosa e elas bebem e fica louca, novinha se prepara que hoje vai, vai, vai Ela pede na boca e eu jogo na cara, ela mexe gostoso, ela acenda na vara Ela pede na boca e eu jogo na cara Ela mexe gostoso, ela senta na vara Ela pede na boca e eu jogo na cara Ela mexe gostoso, ela senta na vara Ela pede na boca e eu jogo na cara Ela mexe gostoso, ela senta na vara Joga pra cima, acende o som do Tony Boy Tony Arribanha Tony Forró E acertei Daniel que banda tá fazendo movimento pra vocês Na batida do meu beat, todos dançam de uma vez Daniel que tá fazendo movimento pra vocês Na batida do meu beat, todos dançam de uma vez A dança é gostosa e ela escreve, fica louca Lopinha se prepara, hoje vai beijar na boca E essa dança é gostosa e ela escreve, fica louca Lopinha se prepara que hoje vai, vai Ela pede na boca e eu jogo na cara Ela mexe gostoso, ela senta na vara Ela pede na boca e eu jogo na cara Ela mexe gostoso, ela senta na vara Ela pede na boca e eu jogo na cara, ela mexe gostoso, ela senta na vara Puxa o fosso de ela E acertei Eu cheguei no ouvido dela, chamei ela de amor Ela caiu na minha conversa, a putaria começou O clima esquentou e ela pediu pra eu parar Eu querendo bota com você, ela pediu devagar Devagar, devagar, devagar senhor O novinho na intenção, cheio de tesão Com ele é só botadão, falei não aguento não Quer só colocar a tia devagar A pepequinha só colou, caratinha devagar Quer só colocar a tia devagar A pepequinha só colou, caratinha devagar Quer só, quer só, quer só, quer só, colou Caratinha só quer só, quer só, quer só, só devagar Quer só, quer só, quer só, quer só, colou Caratinha devagar Puxa o fosso de ela Quer só, quer só, quer só, devagar Ai meu Deus Devagar Eu cheguei no ouvido dela, chamei ela de amor Ela caiu na minha conversa, a putaria começou O clima esquentou e ela pediu pra eu parar Eu querendo bosta com você, ela pedindo devagar Devagar, devagar, devagarzinho O novinho na intenção, cheio de tesão Com ele é só botadão, falei não aguento não Que é só colocar a tia devagar A pepequinha só colou, caratinha devagar Quer só colocar a tia devagar A pepequinha só colou, caratinha devagar Que é só, 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 que é só A galerinha do piseiro, vamos botar pra mexer O som é diferente que vai balançar você O show tá começando e emoção já tá rolando Batequinhas da balada já tão tudo remolando E chamas novinha lá pro meio do salão E vai dançando bem gostoso, requebrando até o chão O hit é envolvente, faz o coração vibrar A pisada da galera colocando pra quebrar Remexe, mexe, vai, remexe, mexe, vai, vai A galerinha do piseiro vai mostrar como é que faz Remexe, mexe, vai, remexe, mexe, vai, vai Jogando o bumbum pro lado mostrando que é capaz Remexe, mexe, vai, remexe, mexe, vai, vai A galerinha do piseiro vai mostrar como é que faz Remexe, mexe, vai, remexe, mexe, vai, vai Jogando o bumbum pro lado mostrando que é capaz A galerinha do piseiro vai mostrar como é que faz A galerinha do piseiro, vamos botar pra mexer Com o swing e a diferente que vai balançar você O show tá começando em emoção, já tá rolando Vá certinhas na balada, já tão tudo rebolando E chamas novinha lá pro meio do salão E vai dançando bem gostoso, requebrando até o chão O hit é envolvente, faz o coração vibrar A pisada da galera colocando pra quebrar Remexe, mexe, vai, remexe, mexe, vai, vai A galerinha no piseiro vai mostrar como é que faz Remexe, mexe, vai, remexe, mexe, vai, vai E jogando o bubu pro lado, mostrando que é capaz Remexe, mexe, vai, remexe, mexe, vai, vai A galerinha no piseiro vai mostrar como é que faz Remexe, mexe, vai, remexe, mexe, vai, vai Jogando o bubu pro lado, mostrando que é capaz Joga pra cima, acende, eu sou do Duny Boy Joga pra cima, acende, eu sou do Duny Boy Amanhã cedo, amanhã cedo, vai ter piseira aí Vai ter piseira aí, eu já tô bebo Eu já tô bebo, eu já tô bebo Bota pra sacudir, bota pra sacudir Amanhã cedo, amanhã cedo Vai ter piseira aí, vai ter piseira aí Eu já tô bebo, eu já tô bebo Bota pra sacudir, bota pra sacudir Um copo de uísque, um balde de gelada Quero você pelada, louca na madrugada Vou te pegar de frente, vou te pegar de costa Do jeito que tu gosta, do jeito que tu gosta Vai ter um copo de uísque, um balde de gelada Quero você pelada, louca na madrugada Vou te pegar de frente, vou te pegar de costa Do jeito que tu gosta, do jeito que tu gosta E quando eu toque a pisadinha, você vai fazer Desce com o dedo na boquinha pra eu enlouquecer Quando eu tocar o meu piseiro nesse paredão Você com cara de safada mexe o rabo É tão, 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 tão O copo de uísque, um balde de gelada Quero você pelada, louca na madrugada Vou te pegar de frente, vou te pegar de costa Do jeito que tu gosta, do jeito que tu gosta Vai ter um copo de uísque, um balde de gelada Quero você pelada, louca na madrugada Vou te pegar de frente, vou te pegar de costa Do jeito que tu gosta, do jeito que tu gosta E quando eu toque a pisadinha, você vai fazer Desce com o dedo na boquinha pra eu enlouquecer Quando eu tocar o meu piseiro nesse paredão Você com cara de safada mexe o rabo É tão, 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 tão Joga pra cima, acende o som do Tani Boy Tanto é volando, te olhando, te enxigando Que menina louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando a sua marquinha, eu tô gostando Quando ela olha desse jeito, eu fico louco de tensão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te finalizar Vou não rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, não, não tô bom Tu sento rebolando, te olhando, te enxigando Tu vai me botando, te enxigando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Tá tarde de me botar Joga pra cima, acende o som do Tani Boy Ai meu Deus Menina louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando a sua marquinha, eu tô gostando Quando ela olha desse jeito, eu fico louco de tensão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Quando eu sentar, vou te finalizar Vou não rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, não, não tô bom Tu sento rebolando, te enxigando Tu vai me botando, sacando E eu gostando Tu vai me botando, sacando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Tá tarde de me botar Tizendo 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 Qual é? Ya! 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 E ela é louca de bala, maluca de bala Você tá nisso e bate em mim, tá nisso e bate em mim E ela é louca de bala, maluca de bala E ela é louca de bala, maluca de bala E ela é louca de bala, maluca de bala E ela é louca de bala, maluca de bala Dizem que eu sou do Tony Boy 899-9906-3757 é o telefone do sucesso E ela é louca de bala, maluca de bala E ela é louca de bala, maluca de bala Assim, assim Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Elas vão no pelo, elas vão no pelo Elas vão de qualquer jeito Ela é louca de bala, maluca de bala Dizem que eu sou do Tony Boy Yeah! E ela é louca de bala, maluca de bala E ela é louca de bala, maluca de bala E ela é louca de bala E ela é louca de bala E ela é louca de bala, maluca de bala E ela é louca de bala, maluca de bala E ela é louca de bala, maluca de bala E ela é louca de bala, maluca de bala E ela é louca de bala, maluca de bala